Oi gente, tudo bem? Que febre é esse pop-it? A gente vê em tudo quanto é lugar. Olha, mas eu tive uma ideia diferente que eu ainda não vi por aí, hein? É o biscoitinho pop-it, de confete de chocolate, né? Que delícia! Então, olha, a receitinha pra você fazer o biscoito do pop-it, tá no videozinho do kit mini confeiteiro, tá? Senão ia ficar muito longo e a receitinha é a mesma. Então aí eu vou deixar na descrição do vídeo, você assiste esse vídeo aqui, vê como é que faz, é bem simples, bem fácil. Nossa, é muito fácil e fica um efeito muito bonitinho, sabe? Que remete ao pop-it. A criança vai ficar contente, então essa é a época de você fazer os seus kituts com aquela alegria, com aquele entusiasmo pra conquistar a criançada, hein? Então, olha, sem demora. Vamos lá? Pra fazer a cola do biscoito pra colar os confetes, eu usei o glacê real, tá? Eu pus 50 gramas no potinho e usei uma colher e meia de medida de água. Aí eu mexi e pus numa manga bem pequenininha. Aí fiz um corte bem pequenininho aqui, tá? Então foi assim que eu fiz o glacê real pra gente usar no biscoito do pop-it. Nós vamos começar passando uma linha do glacê real aqui em cima. Aí a gente vai colar os confetes. Passa outra linha. E vem com a segunda camada. O confete é do grande. O MM também pode fazer, mas fica muito pequenininho. E eu achei que o confete se assemelha mais ao pop-it, né? Agora é deixar secar por uma hora. Pra embalagem, eu peguei duas caixinhas. Aí a gente põe um papelzinho dentro. Põe o biscoitinho pop-it. Põe mais uma folhinha e põe mais um. Então fica bem bonitinho, ó. E em cima você pode pôr o seu adesivo. Ó, fica uma graça. Que gracinha que ficou o pop-it de biscoito, né, gente? Olha, é uma ideia bem diferente que você pode explorar como você quiser. Aí você faz com o teu cortador, com a forma que você achar melhor, né? E olha, vai ser sucesso. Anuncia aí nas tuas redes, pega as encomendas e mãos à obra, viu? Porque você vai conquistar todo mundo com essa ideia diferente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!